E aí, fala rapaziada, beleza? Bom, eu já tô um tempinho, né, cara, sem postar vídeos aqui no canal, acho que deve ter umas duas ou três semanas, se eu não me engano. E, cara, eu tô esse tempo todo sem postar vídeo porque, se eu ser sincero, eu fiquei com preguiça, tá, cara? Por isso que eu não tava mais postando os vídeos, mano. Era pra eu ter voltado com os vídeos semana passada, mas eu tava passando muito mal, cara. E, sendo bem sincero, eu ainda tô ainda um pouquinho mal, tá, cara? Eu já tava quase morrendo, velho. Mas eu pretendo voltar com os vídeos, tá, cara? Não sei se eu vou conseguir postar os vídeos todos os dias, tá? E eu também pretendo dar uma mudadinha aqui no canal, cara. Sei lá, tentar postar alguns joguinhos, assim, diferentes, tá, cara? De terror, sei lá, uns outros jogos, assim, de anime também, tá? Que não seja só One Piece, né, velho? Então, bom, espero que vocês continuem me acompanhando aí, né? Essa jornada aí que eu acho que vai ser bem diferente. Mas eu não vou parar com King, tá? Eu ainda pretendo dar trazendo algum vídeo, assim, de King quando eu ver alguma coisa nova e tal. Então, bom, continuem aí pelo canal, beleza? E falar nisso, mano, vamos entrar aqui no King hoje. Vamos ver se mudou alguma coisa no jogo, cara. Eu duvido muito que tenha mudado esse tempo todo que eu fiquei sem entrar. Mas, enfim, fazer o quê, né? Se gostar, deixa aquele likezão aí, se inscreve e vambora. Beleza, hein, rapaziada? Já estamos aqui e, nossa, cara, sério, parece que é pouco tempo, mas pra mim foi muito, tá, cara? Porque, bom, eu jogava King todo dia, velho, e... É, parece que não mudou nada, né, cara? Mano, nem o bug da capa ele tirou, velho. Olha aqui, ó. Se vocês repararem, rapaziada, ó. Se eu ficar assim, olha aqui, ó. Dá pra ver os pixelzinhos aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Cara, o King é incrível, tá, velho? Não tem como, mano. É o melhor que tá tendo hoje em dia. Deixa eu ver aqui o Haki pra ver se mudou. É, mudou nada, né, cara? Continua a mesma coisa de sempre, né? O melhor. Já estão me mandando o ILE. Cadê? Aceitei. O que que tem aqui? Ó, o maluquinho ali. Tem o quê? Mano, tem um Sia? Nossa, já vamos já pro Sia já, velho. Mano, já voltei já com um Siazinha já, velho. Spawnado, mano. Espero que... Ah, é Sia ou é Hydra? Ah, é, né, mano? Pra quem ainda não sabe, é bem fácil, tá, cara? Descobrir se é Sia ou se é Hydra, mano. Tipo, quando a ilha estiver assim, ó, spawnada, é só tu vir aqui, ó, em menu. Vim aqui, ó, nesse negocinho. Aí tu aperta aqui, velho. Em comprar, tá ligado? Eu vim aqui em Buio, ó. Por exemplo, aqui é Legacy Island, tá ligado? Quer dizer que é o Sia. Se aparecesse um bagulho de Hydra, seria a Hydra, tá ligado? Então, vamos vim logo aqui e vamos logo lá, né, cara? Faz bastante tempo que eu não enfrento um Sia, mano. Que meu Deus do céu, cara. E é isso, hein, cara? Chegamos aqui já no Sia, hein, mano? Aparentemente aqui ele já tá de vida cheia, né, cara? Vamos ver aqui como é que ele tá, né? Ver aqui se eles bugaram alguma coisa. Ver aqui se tem alguma coisa nova que eles colocaram, velho. Eu acho que... Ah, velho, agora que eu tô vendo, mano. Pra que que eu tô procurando coisa nova? Olha aqui a atualização ainda ali em cima, velho. Tá ligado, mano? Meu Deus, mano. Não mudou nada, cara. Que que é isso, velho? Isso aqui... Mano, falar aqui uma coisa aqui com vocês, né, velho? Eu não sei se... Bom, eu não sei se eu coloquei isso daqui no título. É que... Cara... Pra ser sincero, eu não sei, tá? Se eu vou ficar... Se eu vou continuar, né, mano, assim, no... No King, é óbvio. Obviamente, né? Eu ainda vou gravar ainda vídeos e tals, mas... Eu não sei se vai ser igual antigamente, né, cara? Igual a antes, que eu postava vídeo, sei lá, mano... Todos os dias, só de King, né, velho? E seis vídeos ali da semana... Era de King, tá ligado? Então... Eu acho que não vai ser mais assim, né, cara? Que o canal, como eu falei... Eu acho que eu cheguei a falar isso daqui no começo, né? Eu vou postar outros tipos de vídeo também, né, mano? Pra... Né? Daquela variedade no... No... No conteúdo daqui, né? Porque... Mano, eu não quero ficar preso só de um jogo, tá ligado? Então... Bom, eu... Meio que eu reparei que eu tava preso num jogo só, tá ligado? E se... Sei lá, se por exemplo, o King acabar amanhã... Errou, tá ligado? Porque basicamente... É só King... Bas... É... Só King... Basicamente não, né, cara? É só King aqui o meu canal, velho. Uma vez ou outra ali eu posto em outro vídeo, mas... A grande maioria que me assiste veio pelo King, né, cara? Então... Bom, eu vou tentar mudar um pouco isso, né? Jogando outros jogos, porque... Eu sinto que eu já tô ficando muito preso, tá? Só no King, então... Como é que é, né, rapaziada? É... É mais ou menos por aí, tá? Que eu tô querendo dizer, mano? Mas... Não é que eu vou parar com um jogo, tipo assim... Pra sempre, né, cara? Pra sempre não, né? Não é que eu vou parar de gravar King do nada, não vou mais entrar... Não, eu vou continuar ainda, mas não vai ser igual antes, tá ligado? Vai ser bem menos mesmo do que antes, cara. Principalmente gravar, mano. Então... Sei lá, velho. Deixa aí nos comentários aí, né? Sei lá, se tiver alguma indicação aí de jogo pra eu jogar, sei lá. Alguma coisa, né, mano? Aí, deixa aí o que tu acha nos comentários. Sei lá, mano. Deixa aí qualquer coisa, beleza? Porque, olha só aqui, mano. Já passou bastante tempo, cara. O King também não atualiza, então... Eu acho que a grande maioria dos players, né, cara? Que joga King, mano. Acho que não tá satisfeito com o jogo, tá ligado? Pelo fato dele demorar muito pra atualizar. E, cara, sendo bem... E falar aqui em atualização, mano. Eu acredito que... Sério, ainda vai demorar bastante pro King atualizar, mano. Porque se a gente parar pra ver os spoilers, ainda não... Eles não colocaram tantas coisas assim, tá ligado? Porque se parar pra comparar com antigamente, velho... Eles sempre postavam um monte de coisa e tal. E hoje em dia parece que eles meio que esperam o Bloxifruit atualizar pra depois atualizar, tá ligado? Então, sei lá, mano. Eu acho que isso daí é um pouquinho troll, tá ligado? Da parte dos criadores. Mas, enfim, eu não vou falar tanto assim, né? Porque, sei lá, mano. Eles devem ter os motivos deles e tal de não atualizar. Então, sabe como é que é, né, mano? Mas, enfim. Vamos ver aqui o que que dropou aqui, né, cara? No baú aqui do cima. Mano, é tier 1 de novo, né? Minha conta é bugada, né, cara? Pra vir tier 1, ó. Veio nadar. Aqui, ó. Ganhei aqui 3 gemas e uma... Opa, não me... A fruta do Laon aí, velho. E como eu disse antes, né, rapaziada? Talvez quando o King atualizar, né, cara? Eu volte aqui e fique postando os vídeos, tipo assim, diariamente, né, cara? Apenas aí de King. Mas enquanto isso não acontecer, cara, eu acho que vai ser bem difícil, mano. Porque, sério, o King, ele demora muito pra atualizar, cara. Sério, muito mesmo, cara. Você que joga King, você acha isso normal, cara? Chegou a um certo ponto, né? Tipo assim, minha opinião aqui, tá, cara? Eu que jogo King direto. Chegou a um certo ponto que eu achava... Até que eu achava isso normal, tá ligado? O jogo demorar pra atualizar e tal. Mas depois eu parei assim e fiquei pensando bastante, cara. Cara, o King, eu acho que é o único jogo, assim, que demora, tipo, muito, muito mesmo pra atualizar, tá ligado? Bastante mesmo, cara. Deixa aí nos comentários aí, cara. Se vocês acham isso daí normal ou, não sei, o que deveria mudar, tá ligado? No King pra dar aquela hypada de novo. Porque, mano, eu sei lá, tá ligado? Eu já tô bem enjoado, tá? Eu não tô falando isso daqui pra, sei lá, desanimar vocês de jogar o jogo. Nem nada do tipo, tá, mano? Porque eu mesmo, sendo bem sincero, cara, eu fiquei esse tempo todo sem jogar, tá ligado? Bastante tempo e... Basicamente ainda é a mesma coisa, tá ligado? Eles nem corrigiram nenhum bugzinho e tal. Nem nada, cara. Olha aqui, ó. Até esse daqui, ó. Ainda tá aqui ainda, mano. Ainda dá pra venda ao pixelzinho ainda, tá ligado? Aqui, ó. Da capa, mano. Esse bug aqui já tá desde quando o King atualizou, mano. Eles ainda não tiraram, tá ligado? Mas... E só pra deixar claro aqui, tá, mano? Eu não vou parar com o King, sei lá, 100%, né? Vai ter vezes, sim. Eu ainda vou vir aqui pra gravar uma coisa ali ou outra, tá ligado? Mas não vai ser igual antes, que, sei lá, todos os dias era King, mano. Talvez eu vou tentar postar aí uns dois vídeos de King na semana, um videozinho só, tá ligado? Pra aproveitar o resto dos jogos. Porque, sério, mano, tem muito jogo aí que, cara, eu tenho vontade de jogar... Tenho vontade de gravar, né? Mas eu não gravo porque, bom, eu só quero gravar King e tal, isso e aquilo. Então eu tô meio que mudando um pouco essa mentalidade aí, beleza, rapaziada? Então, caras, deixa aí nos comentários aí, né, o que vocês acham aqui do... De eu mudar, né, o conteúdo, né, velho? Eu sei que não vai ter tantas gentes assim, né, velho? Porque, como eu disse, a maioria é do King, então até que eu entendo um pouco, né? A galera não gostar de outros jogos, mas... Então, bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá, velho? E se vocês gostarem aí do vídeo, deixa aquele likezão aí, se inscreve, que como vocês vão estar me ajudando muito, tá? Com o crescimento aí do canal e... É nóis, cara. Até a próxima aí. Fui. Fui.